A luz que vem na luz de um cego Já pode torcer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Veio me perguntado Pra ser feliz Do que que ser humano necessita O que que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro que eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar no coração